Bem-vindos a mais um Desarruma-se Comigo, Rodocum Vindu! Gente, deixa eu te falar um bafo. Tira aqui, senhor. Eu já tirei o sapato, cara. Eu tô, tipo, um caco, cara. Ai, cara, tô um caco. Calma, você vai tirar. Ai, gente, o ventilador tá me irritando, hein? Meu, hein? Friagem dessa nas minhas costas, tá maluca. Nunca vi isso. Vou falar um negócio pra vocês, hein? Passei moma. Olha, eu consegui tirar rápido até, viu? Essa daqui eu já fico. Relógio, o outro tem que ficar porque eu preciso ver se tá gravando pra vocês. Cara, o que que eu não faço por vocês? Bora correr! Gente, eu vou ser despejada. Ai, esse... Gente, não nada! Vocês estão me vendo? Ai, eu espero que vocês estejam me vendo. Porque olha... Tirar a lente. Lembrando que eu não estou morto. Estou apenas de fogo. Não, não é engraçado. Lá se vai o olho de gata. Lá se vai o olho de gata. Nossa, gente. Feio é pra caralho. Que humilhação. Passou humilhação na boate, hein? Peraí, eu já conto. Cara, fui pedir um drink na boate. A mulher me colocou uma dose de vodka. E uma dose... De energético Ela não... Qualquer borrate Em sua consciência é uma latinha de energético Eu cheguei no camarote Eu olhei pro meu amigo e falei assim Cadê a bebida? Ué? Ela não nega isso mesmo Eu falei, não, não é isso mesmo A gente vai voltar lá Aí eu conversei com o gerente Acho que é Como que ele falou o nome dele? Eu não lembro Eu olho e falo assim, ótimo Ai, não vou discutir com vocês não Eu encontrei O Juliano na boate Nossa, o que é isso? Ai, só foi um ar Você acredita que ela tava mirando a bola Da boate Na minha cara, a bola Ela vai me conhecer da próxima vez Cara, eu tô cansada Ai, gente Como é, meu amigo É péssimo Gente, ele tá seco Ele tá morrendo Peraí, joveminho Maluco Roxo O que eu ia fazer agora? Ah, tá Tem que tirar o make Tudo bom Ai, gente Era essa make tão linda Gente, calma aí Olha isso Olha isso Eu quero que vocês deem um zoom Olha essa roupa Eu não sei o porquê que essa roupa tá assim Eu não sei Eu não vi ninguém pondo muito a mão em mim Eu não sei Parece que passaram Me usaram de rodo Pra passar no chão Mas a boca voltou intacta Ai, gente Vamos pra realidade? Vamos Imagina A minha realidade Tá louca Eu amo Oxi Super indico esse óleo Ele é lindo Ô Economia é tudo Tá É tudo E tipo assim Eu gosto de indicar as coisas boas pra vocês Vocês sabem Vocês me conhecem Ah, mas você vai tirar só a maquia Gente, esse chão que é chamada banho, né Oi Vou avisar que é isso Tá Posso desarrumir comigo hoje É isso Tá, ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá Um beijo Para com Para com isso